Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito, só você que eu quero Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito, só você que eu quero Por toda a vida procurei te encontrar Foi na festa que eu te conheci, perfeita morena do meu coração Pra você eu digo sim É pra sempre o sentimento que pra onde vou me segue Hoje quando soltar o som é pra tocar no coração Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito, só você que eu quero Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito, só você que eu quero Por toda a vida procurei te encontrar Foi na festa que eu te conheci, perfeita morena do meu coração Pra você eu digo sim É pra sempre o sentimento que pra onde vou me segue Hoje quando soltar o som é pra tocar no coração Adriele Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito, só você que eu quero Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito, só você que eu quero Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito, só você que eu quero Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito, só você que eu quero O nome dela eu vou falar, Adriele, a dona do meu coração A minha inspiração toda vez que solta o som Tudo que sempre quis Solta o som, DJ Kleber Mix Yeah, yeah, DJ Kleber Mix